Se eu me sentir triste mesmo Sem motivo aparente Se eu não ponderar o que é melhor pra mim Se eu precisar de apoio em minhas decisões Se eu nem souber qual melhor decisão tomar Se eu resolver minha vida num ataque Se eu ter vontade de fazer nada Decididamente quero Seu ombro peitado de mim Decididamente quero Seu ombro peitado de mim Pra rir Chorar Obrigada Lamentar Sorrir É meu lar Abraçar Lamentar Você Quelo dimension Você Beb Go Você Beb Desobrido Em Perder a vida do natal, sobre todo o divão. Se eu não tiver vontade de fazer nada, decididamente quero o seu ombro deitado de mim. E decididamente quero o seu ombro deitado de mim pra rir, chorar, ligar, lamentar, sorrir, revelar, abraçar, Eu posso pensar no ouro deitado de mim pra rir, chorar, comer, capacita e as boas. Eu posso cair no seu ombro deitado de mim praeller, chorar, capturar, burpará, اور ethics, De mim, decididamente quero seu ombro bem perto Tá aí, fala lá pra você, abrindo o nosso estúdio 36. Olha, o show hoje no Dado Tambor, lá entre 11 e 11 e meia, por aí, o show que tem a Tita e os seus companheiros. Tita, apresenta o pessoal aí, por favor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada. Paulo Schereber na guitarra, Lucas Carissime nos teclados, João Viegas na batera, Márcio Vens no baixo. Aqui está o disco, o CD. Disco é bom, né? Disco é do... Rapaz, você quase caiu com essa guitarra agora. Eu piso aqui. Ele tá com um carro hoje. Tá ruim um negócio. Aqui tá o CD. Mostra pra você, Petiço. Tá aqui, ó. E esse CD aqui eu vi que são todos de cover, né, Tita? Sim. Mas essa música é de vocês. Essa música é nossa. Na realidade, essa é a primeira vez que a gente tá tocando ela ao vivo. É mesmo? Que honra. Quem é que fez? A honra é nossa. Normalmente a gente compõe assim. O Paulo faz a base, eu faço a letra, a melodia, e depois a gente leva pra banda e o resto a gente faz junto. Eu vi aqui no... Já foi? Já mostrou aqui? Então tá. Eu vi aqui atrás 54 sessões de onde? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Isso. E estão tocando hoje no Dado Tambor. O que que tem previsto aí de novos shows? Tem o quê? Temos que... Rio Grande, eu acho que vai rolar alguma coisa. Pelotas. Caxias a gente tem tocado em toda a região ali. E seguidamente tem Bento Gonçalves. Hoje o show começa lá por 11, 11 e meia. Quando vocês saírem daqui e colocarem o material lá, tá certo? É. Exatamente. Não é todo o material, mas é uma boa parte. Tá. Então essa primeira música você já sabe, você já sabe, você já sabe que essa primeira música é de lavra do próprio grupo. Agora vem uma cover que foi por onde o grupo primeiro se destacou. Aqui atrás tem Guns Roses, com versão da Sheryl Crow, de uma das músicas. Tem Shakira, tem Madonna, tem Cranberries e Pearl Jam. É isso? E o que que vai ser agora no cover? Que a gente vai encaminhar pro intervalo comercial. Mas antes tem sempre a boa música, como agora é do Falap. Eu tenho que agradecer as pessoas que colocaram a gente aqui. Muito legal. Gerson Pontes, da Atlântida, aqui em Porto Alegre. E Rodrigo Jaques, da Atlântida Caxias, certo? E o contato da Falop? Ah, por favor, fica à vontade. Então 9972-7234. Agora bem devagarinho em slowdown. 9972-7234, Caxias do Sul, 054. Estúdio 36, patrocínio Zafari Bourbon, economizar e comprar bem. Vem cover aí de Falap, que a pouquinho tem mais, segura. A gente vai tocar Breathless, do The Course. Go on, go on. Leave me breathless. Come on. The daylights fading slowly. The time with you is standing still. I'm waiting for you, I'm waiting for you only. The slightest touch and I feel I cannot lie from you. I'm waiting for you, I can't hide, but I'm losing the will to try. Can't hide, can't hide, can't hide. Yeah, come on. Yeah. Come on. Yeah. Go on. Go on. Go on. Go on. Come on. Leave me breathless. Step me, tease me, tell I can't deny this love in the feeling. Make me long for your kiss. Go on. 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 Tchau. 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 Amém.